A partir de hoje você e eu somos outra família Mas não podemos ser egoístas E muito menos com ela Nesta casa A única egoísta é a Miranda E se agora são os problemas da empresa e da fazenda Depois será algum pretexto pra me afastar de você Não quero que você se aproxime dela Nunca, nunca Calma, calma, calma Respira, respira Florencia Florencia, respira Florencia, por favor, respira Por favor, Florencia Respira, calma Fica tranquila, tranquila Fica tranquila Tranquila, por favor Fica tranquila Papai, entende Alizane e sua mãe são de outra classe social Não devia ter falado assim com ela Espera um momento, Raul Espera um momento Se você quiser continuar falando comigo vai ter que baixar o tom da voz Porque eu sou seu pai e você vai me respeitar E ainda que eu não seja da mesma classe social da moça Você vai ouvir o que eu estou dizendo Cala essa boca e me respeita Tá? Tá, tá, tá Me desculpa Mas entende Eu cresci E com esse teu ataque você me colocou no ridículo Eu sou ridículo Não, Francisco Por favor Ah, não se mete, rapaz Tá, ele é meu filho e não vou permitir que me chame de ridículo Eu não disse isso, papai Eu não disse A única coisa que eu peço, exijo É que me trate como um homem Como um homem Como um homem Mesmo quando você tiver barba e cabelo branco Vai continuar sendo meu filho E aqui nesta casa vai fazer o que eu disser E a única coisa que eu estou pedindo É que você esqueça essa moça Tá bem Eu não quero desrespeitar o senhor Mas eu estou te dizendo A Lisânia é minha namorada E eu não vou deixar ela O senhor escutou? Au Não, Chico, não Ah, Amparo, o que deu em você? Deixa ele Não se mete Deixa ele Assim vocês vão acabar se matando Ah, por favor, Amparo Olha Tudo isso está acontecendo Porque a única coisa que você fez a vida toda Foi mimar esses meninos Você é superprotetora Somos, então Desde que a sua mulher morreu Fomos nós que ficamos para cuidar dos seus filhos Encher eles de amor Então nos enganamos Eles são homens E com homens tem que se ter mão forte Tá? Então a partir de hoje Você vai ficar bem bonitinha Bem caladinha Ah, Chico Era só o que faltava Eu estou falando sério, Amparo Eu estou falando sério Aqui o único que vai decidir sobre a vida dos meus filhos Sou eu Entendido? Você não é nada mais do que uma tia Isso? A tia Isso você tem razão Apesar que nessa casa eu tenho sido de tudo Cozinheira, lavadeira, eu cuido dos meninos Tudo sem um salário Sem um dia de descanso Eu me levanto com os galos antes de todos E sem dormir direito E pra quê? Pra quê? Pra que agora você diga que eu tenho que ficar calada Que eu sou somente a tia Que eu não me meta As vizinhas me diziam Casa, Amparo Casa, mulher Larga isso tudo Ah, espera aí Não, espera aí Eu sei que você tem nos ajudado Todos esses anos Mas se você não se casou Não foi por minha culpa Ai, como você sabe, Francisco? Como? Há que horas eu ia pensar nisso? Vocês homens acham que as crianças se criam sozinhas? É fácil pra vocês dar dinheiro e pensar que já criaram O que você sabe de fiado? O que sabe de tapar os buracos de sapatos E dar as voltas nas golas das camisas? Isso quem faz são as mulheres Nascemos assim Ainda que sejamos só as tias Porque pra nós é importante que os nossos meninos Os nossos homens Estejam apresentáveis, limpos, asseados Mas é melhor eu nem gastar saliva Porque você não vai entender Nunca Mamãe não pode dormir Temos que ficar acordadas até de manhã Eu estou com muito sono, filha Me deixa dormir um pouco Não posso Amanhã eles vão fazer o encefalograma e a tomografia Por isso temos que ficar acordadas toda noite Olha, vamos dar um passeio no jardim Pra que a gente desperte um pouco Porque eu também tô ficando com sono É, vamos Quem sabe assim melhora a minha cabeça Ai, durante toda a tarde eu tentei relembrar e não pude Relembrar o que? Não sei É como um sonho Como uma recordação distante Se é uma recordação, já vai voltar E com esse chá ele não vai sentir frio Esses homens Esses homens destruíram nossa casa Queimaram os móveis O que tá dizendo, mamãe? Queimaram nossa roupa E o que eles queriam? Eles procuravam uma coisa Procuravam uma coisa Eu não sei o que queriam Quando foram Chegaram outros homens E me disseram que iam nos matar Por isso eu peguei você no colo E corri, e corri, e corri Sem que ninguém nos visse E depois, mamãe? E depois? Mamãe, você tá me assustando Quando foi isso? Onde foi isso? Não sei Não sei, não sei Mas foi assim Iam nos matar Iam nos matar Por culpa do seu pai Iam nos matar Por favor, mamãe 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 Calma, eu tô aqui Eu tô aqui, mamãe O que que você tá fazendo aqui? Esperando você, princesa Você não tem por que me esperar Você não tem por que me esperar, seu idiota Então se manda Deixa o Sansão te encontrar aqui E acaba com você, ouviu? Acabar comigo? Você acha que eu sou idiota? Escuta, Carol Diz a verdade Você não tá cansada do Sansão te explorar? Olha Com essa carinha e esse corpinho Você já podia muito ter mudado de vida Você podia ter um carro, um AP, por que não? Não é isso que conta, imbecil Você podia pensar numa vida melhor Não sei Aí Formar uma família Ter uma casa com alguém que ame você Isso não existe Tá legal? Não, não, não Existe sim Eu tô aqui E eu já cansei de ver o que o Sansão tá fazendo com você todos esses anos E o que que a gente pode fazer? Não tem jeito A gente tem que viver assim, gatinho Não Isso não Nada é pra sempre As coisas aqui vão mudar Gata Eu já tenho tudo planejadinho No dia do assalto ao banco, vamos em três carros O Sansão quer que eu recolha a grana Enquanto o Rafa e o Romeu distraem a polícia E o que que o Sansão e o Raul vão fazer? Ah O Sansão Vai aproveitar a fuga Pra dar um jeito no garoto Quando o Sansão chegar aonde eu vou estar Eu fuzilo ele E ninguém vai saber de nada O que que deu em você? Tá louco, ué? Tô não É Aí É Você não tá afim de ganhar muito dinheiro? Como? Olha Dá pra ver de longe Que o que você ganha aqui Não é suficiente nem pra comprar sapatos decentes Mas se você nos fizer um favor Daremos pra você em um minuto O equivalente a um ano do seu salário Que tal? Em troca de quê? Hum, não Uma coisa muito simples Só vai ter Que assinar um atestado de invalidez Pro nosso pai Pro Júlio Bustamante Deixa eu ver um ano do meu salário Em troca de um atestado médico Se vão me dar esse dinheiro assim tão fácil É porque vão ganhar muito mais Então a oferta teria que subir, não acho? Também não é pra tanto, Manny Mas Eu quero mais um infeliz O suficiente pra comprar a minha ética E a vida do pai de vocês dois E se não querem ser denunciados Vão embora E nem se atrevam a tentar fazer alguma coisa Contra o doutor Júlio Vamos Não, não, não Eu nunca dou a vez pra nenhum animal Mas eu sim Pode passar Não Não é a última vez Que a gente se vê Ah, Juan Por favor, visite os seus pacientes E dê instruções ao chefe de plantão E a chefe das enfermeiras Pra que atendam eles Por que, doutor? É muito provável que você tenha que viajar pro interior A doutora Fernanda precisa de você Se o problema do meu pai não se resolver Vou ter que vender as minhas joias Ou hipotecar a fazenda Não A fazenda não Aqui nasceram Meus avós O meu pai E nós também Aqui também Acabou o meu sonho de amor com Fabrício E talvez acabe a vida da Florencia Ai, se arruma O Alessandro tá fazendo uma serenata Ai, mas olha só como eu tô Eu não posso ficar assim Ai, vai, se arruma Tira isso Ai, não posso Eu não vou assim, desse jeito Ai, pode sim Vai, se arruma Amém a vida Solamente uma vez E nada mais Uma vez e nada mais Em meu quarto Brilhou a esperança Ai, que surpresa agradável, Alessandro Cada vez mais Se aproxima dos desenhos do seu pai E com essas atenções Eu sabia Você está com os desenhos, Berta Você tem que me devolver Berta, essa serenata é... Para mim Era o que faltava para essa noite inesquecível Muito obrigado, senhores Obrigado, boa noite Por que fez isso, Berta? É que eu amo serenatas É, eu sei, mas... Não, eu sei que não era para mim Mas para Miranda Não sou bobo, Alessandro De qualquer maneira, desfrutei dela Vou trazer minha sobrinha para você Não Aqueles desenhos do meu pai Estão com você, não é verdade? Claro que não Mas eu sei com quem eles estão Por que está tão interessado nesses desenhos, Alessandro? Devem valer muito dinheiro, não é? Isso não me importa O que eu quero é conservar o portfólio do meu pai Na verdade, é um valor mais sentimental do que financeiro Razão mais do que suficiente para consegui-lo Me dá um tempo e quando eu puder, aviso Berta Estou disposto a fazer o que for para recuperar esse portfólio Eu sei, querido Eu sei Vou dizer a Miranda que está aqui Não, não, não É melhor eu ir embora Acho que ela não se interessou pela serenata Não, não, espera Fica um pouco mais Vamos tomar um suco Fica tranquila Respira Eu nunca vou saber o que é ser o centro das atenções, Fabrício E também o que é despertar a atenção de um homem Por que você diz isso? Eu te amo Basta um sorriso teu para despertar toda a minha paixão, Florencia Me solta! Fabrício, você nunca me amou Nunca você teve comigo as atenções que tinha com a Miranda Ou as que o Alessandro tem com ela Cada casal estabelece uma relação diferente Entenda, meu amor A única coisa que eu sei É que nós dois nunca seremos um casal Não enquanto a Miranda estiver por perto Então o melhor É acabar com essa farsa de uma vez por todas Do que você está falando? Não posso acreditar que a serenata que o Alessandro fez para a Miranda tenha te deixado assim Mas deixou sim Ela tem tudo Sempre consegue o que ela quer Eu, ao contrário Não tenho nada Também não sou bonita Nem simpática Nem simpática E nem admirada como a minha irmã Calma, Florencia Vai te fazer mal Eu não me acalmo Eu quero que você me explique Por que deixou a Miranda e se casou comigo? Por que se nós duas somos tão diferentes? Me responde, Fabrício Por que? Por que você se apaixonou por mim? Se a Miranda é forte e insegura E nunca se deixa levar por ninguém É independente e sabe muito bem o que ela quer E eu sou todo o contrário Justamente por isso, Florencia A Miranda não precisava que eu protegesse ela Me entende? Por isso me apaixonei por você Eu fui uma estúpida em pensar que amava o Alessandro e ele a mim Não O que houve? Por que eles foram tão rápido? Não sei, não tenho ideia E o Alessandro? Pergunte a Berta A Serenata era pra ela Ai, mas que ideia, Miranda Mas é verdade, Renata Abre os olhos A Berta não é o que aparenta Você é melhor que ninguém sabe disso Ai, Miranda A Titia não é uma pessoa má O que acontece É que na verdade Você nunca se esforçou para Se dar bem com ela E evitar confusões Como vocês não percebem as intenções da Berta? Ela quer ficar com tudo que nós temos E pior ainda Quer nos separar? Eu vou dormir, tá? Não tem por que a gente ficar falando Descansa O Gonçalo nunca vai perdoar os meus filhos Ao mandarem ele para a prisão Acabaram com o nome dele, com sua família E com o que restava da nossa amizade Não pensa nisso, Júlio Quando você tiver alta Vai poder falar com seus filhos, com o Gonçalo O importante é que você se recupere, meu amor Tenho que tirar o Gonçalo da prisão O quanto antes, Rebeca Como? Enviando à prisão o verdadeiro culpado de tudo isso O César E se eu pedir a você para não fazer isso? Eu não posso te ajudar Não nisso Eu não posso te deixar fazer isso Você não pode fazer mal ao César Posso sim E não vou ter consideração por ele Está vendo, meu amor? Calma, por favor Respira tranquilo Não se agite, por favor Você tem muito do seu pai, Alessandro Eu não acho Ele era sentimental demais E eu sou mais pragmático Como foi sua relação com ele? O Alfredo cativava qualquer mulher que o conhecesse E ele cativou você? A mim e a outras Você o amava? Não sei o que entende por amor, Alessandro Nossos conceitos são muito diferentes Ah, é? E qual é o seu? Você não ia entender Eu não acredito no amor romântico Para mim, o amor vai além de uma flor De um poema Ou quem sabe até de uma serenata O amor Tem a ver com Com o quê? Com as feridas e a dor, Alessandro Como assim? Viu só? Eu disse que não ia entender Para entender isso Você precisa senti-lo na própria carne Sentir o amor correr toda a sua pele Até invadir sua alma E a sua mente É como ficar totalmente exposto Tem a ver com Com a fragilidade Boa noite Fernanda Falávamos sobre o conceito do amor Qual é o seu, querida? Por Deus, Alessandro Falar disso com Berta É como falar de bondade com uma hiena Hiena Eu disse Existe o conceito de amor dos outros E o meu Tchau 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 Obrigado.